O sábado confirmou que isso já se desenhava desde a quinta-feira. O monegasco Charles Leclerc fez o melhor tempo do Qualify do Grande Prêmio de Mônaco, a sua corrida de casa. Sua volta na primeira saída do Q3, que acabou sendo a melhor volta de todo o Qualify, foi primorosa. Tirou tudo o que o carro tinha para dar. Por isso, quando ele tentou melhorar na segunda saída, se estatelou no guardway. Pode ser que essa batida tenha sido o que garantiu a Leclerc e a Ferrari a pole position da prova de classificação mais importante do ano, a de um circuito em que liderar a primeira volta é quase a garantia de vitória. É que na hora em que Leclerc bateu, fazendo prevalecer o tempo que ele havia marcado na primeira saída da fase final, ele não tinha nada garantido. Pelo contrário, ele estava sendo ameaçado por Max Verstappen, que vinha voando. Verstappen já tinha marcado o melhor tempo de toda a sessão no primeiro setor. Estava com os pneus na temperatura ideal e o seu Red Bull se comportava com perfeição curva a curva. Outros pilotos também vinham melhorando. Um deles era Carlos Sanz, o companheiro de Leclerc na Ferrari, que havia mostrado em todos os treinos que tinham condições de fazer a pole position. Mas a batida de Leclerc foi providencial. Pode até ser que a culpa seja do próprio Verstappen e de todos os outros que não tiraram tudo de seus carros na primeira chance, na primeira saída do Q3. Verstappen tinha ficado em primeiro no treino da manhã, pouquíssimo à frente de Sanz. Leclerc tinha sido um terceiro distante. Mas na primeira saída do Q3, Leclerc tinha sido absoluto. Já Verstappen ficou abaixo do que podia. Seu tempo foi de 230 milésimos de segundo pior do que o do Leclerc. E foram os tempos iniciais que prevaleceram. A mesma coisa com o Valtteri Bottas, que vai ser o terceiro no grid, a 255 milésimos de Leclerc. Era outro que vinha melhorando até a bandeira vermelha acabar o qualifier. No primeiro setor, Bottas estava a dois décimos de segundo mais rápido do que tinha sido antes. Só que ainda não se tem certeza de que Leclerc vai mesmo largar em primeiro. Isso depende de uma decisão da Ferrari, que só vai dizer na manhã desse domingo se mantém o câmbio que estava no carro na hora da batida ou se vai substituí-lo. Se a decisão for pela troca, Leclerc vai perder cinco posições no grid para largar em sexto. E a verdade é que os câmbios raramente resistem a uma pancada de lado, como foi essa de Leclerc. Já foi feito um primeiro exame, logo após o encerramento do qualifier, e não se constatou nenhum dano mais sério. O chefe da Ferrari, Matias Binotto, já disse que não vai correr riscos. Se for constatado qualquer dano, por menor que seja, ele vai optar pela troca. Vai ser uma pena se Leclerc perder essa pole position. Desde o começo do ano, ele vem colocando sua Ferrari em posições do grid que o carro não tem condições reais de alcançar. Hoje não foi diferente. Ele era o piloto que passava mais perto dos guardrails a cada curva. Usava todos os milímetros da pista para ganhar um pouquinho mais de aceleração. Aliás, foi por isso que ele bateu. Forçou um pouco mais nos estes na piscina e a roda dianteira à direita esbarrou no guardrails, que é flexível e por isso age como um trampolim. A suspensão quebrou e o carro foi jogado para cima da zebra amarela da curva seguinte e de lá para o guardrails. O choque foi inevitável, mas não dá para negar que já era previsível. Por outro lado, também não se pode negar que as circunstâncias podem ter deixado o Leclerc mais à vontade para assumir riscos. Ele não teria se arriscado tanto se os outros pilotos tivessem saído dos boxe na frente dele. Verstappen, Bottas e Sange, segundo, terceiro e quarto no grid, foram os grandes prejudicados. Eles estavam na luta pela pole. Fettel, Pérez e Giovinazzi, oitavo, nono e décimo, também. Eles vinham melhorando seus tempos e podiam progredir no grid. Já Gasly, Norris e Hamilton admitiram que não dava para melhorar. Gasly e Norris estavam contentes por terem feito voltas próximas da perfeição. Já Hamilton, que até tinha melhorado o tempo no primeiro setor, reconheceu que não dava para conseguir mais do que o sétimo lugar em que vai largar. No fim do treino da manhã, ele até estava animado e pediu aos engenheiros que melhorassem o acerto do carro. Mas as mudanças tiveram um efeito contrário. O carro ficou terrível, segundo as próprias palavras de Hamilton. Ele terminou a entrevista dizendo que adoraria que chovesse na hora da corrida. Mas a previsão é de pista seca. Seria a sua única chance de vitória, como ele fez na Turquia no ano passado, a última vez em que a Mercedes não teve nenhum carro na primeira fila de um grid. Pois mesmo assim, Hamilton aproveitou as variações da pista, que começou molhada e foi secando. Mesmo largando em sexto, ele venceu e garantiu seu sétimo título de campeão. Pode até ser que ele faça outra corrida épica nesse domingo. Mas pelo que se viu até agora, dificilmente vai marcar mais pontos do que Bestapie, que tem tudo para chegar entre os três primeiros, na pior das hipóteses. Aliás, chegar entre os três primeiros seria um excelente resultado para ele, que nunca chegou ao pódio em uma corrida de rua. Por isso, Bestapie deve fazer uma corrida de alguma prudência. É pouco provável que ele ataque Leclerc na primeira freada, já que ele precisa marcar mais pontos do que Hamilton e reduzir a desvantagem de 14 pontos no campeonato. Essa situação pode representar uma boa chance para o Bottas. Ele vai largar em terceiro, no lado da pista que tem mais borracha. Se aproveitar bem a melhor tração, ele deve chegar à primeira curva em condição de atacar Bestapie. E é isso que ele vai fazer, principalmente se houver risco de colisão. 33 pontos atrás de Bestapie e 47 de Hamilton, Bottas tem muito mais a ganhar do que a perder e deve se arriscar no tudo ou nada. Mas quem está com as melhores chances é mesmo Leclerc, desde que sua caixa de câmbio não seja trocada. Se ele liderar na curva 1, dificilmente alguém vai lhe tirar a vitória, principalmente em uma corrida que só tem um pit stop e os 10 primeiros do grid vão largar com o mesmo tipo de pneus, os macios. Ou seja, são pequenas as chances de alguma equipe aparecer com uma estratégia diferente. A única coisa que está contra Leclerc é a história. A última vez que uma Ferrari largou na pole position e venceu em Mônaco foi com o Jody Schechter, em 1979, um ano em que a Ferrari tinha o melhor carro. Mas seja como for, Leclerc, que nasceu em Mônaco, já fez a sua parte na história. A primeira e única vez que o Monegasco largou em primeiro nas ruas de Monte Carlo foi em 1936, quando ainda nem existia o campeonato de Fórmula 1. Foi Luiz Chiron o maior responsável pela criação desse grande prêmio, que vem sendo disputado desde 1929. Chiron até venceu o grande prêmio de Mônaco, mas foi em 1931. Aquele de 1936, em que ele largou na pole, quem ganhou foi o alemão Rudolf Karachiola. Por falar nisso, o carro do Karachiola era uma Mercedes. Por isso, é melhor ficar de olho no Bottas e até no Hamilton. Vai que a história cisma de se repetir. Por hoje é isso. Eu fico por aqui e convido vocês para se juntarem a mim na live, que começa às nove e meia desse domingo, meia hora antes do início da corrida. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. A gente se vê amanhã. Um grande abraço e até lá.